A gente já comentou aqui no BG que está prevista a chegada de mais uma onda de calor. É, eu tô falando, o pessoal fala que eu falo. Não, a gente fala de acordo com os satélites aí, né, de quem monitora isso. Mas aqui nas regiões Leste e Nordeste Mineira, parece que ela não foi embora nessa onda de calor. E pra aguentar esse calorão, só com o ar-condicionado, né? Mas se você está pensando em comprar um, a notícia não é boa. O produto está em falta por conta da alta demanda. Aqui, ó. Amenizar o calor escaldante deste pré-verão com termômetros na casa dos 40 graus é o único recurso para a população. Nas lojas de eletrodomésticos não se fala em outro assunto. O preço do ventilador ou do ar-condicionado. As amigas de Sobralha vieram comprar. O calor é ar-condicionado e ventilador e banho, né? Água. Água de Deus. Eu tenho ar-condicionado no meu carro, no meu quarto. Mas tem que ter ventilador porque agora é época de Natal, a família vem, né? Então, cada quarto já tem um de teto. Mas tem que ter um a mais porque o calor está demais, né? Esse calorão, você passou muito perrengue? Não passei porque é ventilador. O comércio não está dando conta de atender tantos pedidos. No caso do ar-condicionado, o cliente compra e espera até sete dias para chegar o aparelho. A instalação é outros 500. Quem opta pela nossa instalação, a gente está com demanda aí de no mínimo 30 dias para fazer a instalação. Por causa da demanda, né? E nós temos muito agendamento aí para fazer a instalação. A Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilador e Aquecimento registra a alta nas vendas de 38% no segundo semestre. O consumidor busca a qualidade de vida. Nos surpreendeu porque a onda de calor ficou vários dias e aí o desconforto, não conseguir dormir, aí o pessoal vem para adquirir o seu ar-condicionado. Com o ar-condicionado em alta, a manutenção do equipamento segue o mesmo caminho. A empresa especializada em ar e climatização está com a agenda lotada. Infelizmente, né? Cliente final que liga agora para a gente, a gente só tem horário em março ou abril do ano que vem. Realmente está uma demanda extremamente alta. Até antes de dia já estava bem alta e agora está mais alta ainda. E não adianta reclamar. De acordo com o Climatempo, vem aí mais uma onda de calor. E em Minas Gerais, entre os dias 14 a 20 deste mês. Em Minas Gerais, a previsão é das temperaturas se manterem elevadas a partir de sábado, principalmente no Triângulo Mineiro, com máximo em torno de 34 graus, no Noroeste, 39 graus, 38 graus no Norte do Estado, 37 graus no Vale do Rio Doce, região metropolitana do Belo Horizonte com máximo de 32, 32 no Sul de Minas e 30 graus na Zulana Mata. Nós podemos observar que as temperaturas estão mais baixas em relação às outras três massas de ar quente que atuou aqui em Minas Gerais. Nas regiões Norte, Noroeste e Leste de Minas, as temperaturas não caíram nesses últimos dois meses. Então, a massa de ar quente não está atuando, vamos dizer, ela já está atuando devido à alta insolação que nós estamos tendo aí nessa época do ano. E vocês falando que ia aumentar 5 graus na temperatura, aí chegaram a somar 38,5, que deu 43, que seria absurdo, né? Não, vamos deixar quietinho em 35 graus, é, chega de calor.